Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos mais uma semana, mais uma semana de análise ambiental. Pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto assim, que não cabe só dentro da nossa disciplina. Cabe dentro da profissão de vocês, cabe dentro da vida de vocês. Mas, eu sempre brinco, já comentei com vocês, que quando a gente nasce, a gente só sabe duas coisas na vida que vão acontecer. Um, que um dia a gente vai morrer. Dois, que entre o nascimento e a morte, a gente vai ter que seguir um monte de lei. Vocês já pararam para pensar quantas leis a gente tem que seguir? Eu vou pegar meu carro e ir daqui direto para a Uniandrade, por exemplo. Eu tenho que andar pelo lado direito da rua, com o carro. É uma lei. Eu tenho que andar, no máximo, a 60 por hora aqui em Curitiba, porque a velocidade máxima no meio urbano é 60 por hora, a não ser que tenha algumas outras exceções. Então, uma rua pode ser ainda menor. Tem ruas aqui em Curitiba a 70 por hora, como a Linha Verde, a Avenida das Torres. Mas daí são exceções também. É mais uma lei que eu tenho que seguir. Quando eu paro no sinal vermelho e daí o sinal da verde, eu saio com o carro. É mais uma lei que eu tenho que seguir. Quando eu vou virar uma esquina e tenho que dar seta, apesar que muitos curitibanos não dão a seta. Eu sou curitibano, nascido e crescido aqui. Mas, pelo amor de Deus, haja um turista ruim. Oh, meu Deus do céu. Curitiba é complicado. É uma lei que a gente tem que seguir. Então, isso só para vocês terem uma breve ideia. Por exemplo, eu posso fazer festa em qualquer lugar, a qualquer horário, em qualquer som? Não, existe uma lei que eu tenho que seguir. Eu posso jogar lixo no chão? Não, existe uma lei que eu tenho que seguir. Então, até para exercer a profissão de biomédicos, vocês têm que estar formados, se inscrever no Conselho de Biomedicina. É uma lei que vocês têm que seguir. Então, para tudo que a gente faz hoje na vida, a gente tem leis. É importante que a gente tenha leis. Se nós já pensaram a bagunça, eu vou sair de carro, eu dirijo como eu quiser, problema é meu. Provavelmente, é a primeira esquina que eu fosse, eu ia bater. Eu me lembro uma vez que eu fui em um congresso na Irlanda e daí um amigo meu alugou um carro e queria sair pelo interior da Irlanda. A gente estava em Dublin. E daí ele disse assim, Klaus, quer dirigir? Eu disse, oi, tá louco? Eles dirigem do outro lado da rua lá. Eu provavelmente ia bater na primeira oposta que eu disse. Eu ia mirar direto no poste e pá no poste, porque eu não estava acostumado àquela lei. Quando eu ia atravessar a rua na Irlanda, era complicado, porque eu olho primeiro para um lado e depois para o outro. Daí eu tinha que fazer o contrário. Primeiro olhar para o outro lado e depois para o outro. Isso são leis que a gente tem que seguir. Se a gente não tivesse leis, imagina só como seria o mundo. Como seria o Brasil, né? A gente reclama da corrupção, da ladroagem. Isso porque a gente tem um monte de lei e um monte de fiscais. Imagina se a gente não tivesse nada disso. Então, a gente tem que seguir leis o tempo todo. Faz parte da nossa vida. E isso em todas as áreas da nossa vida, das nossas atividades e etc. Também dentro da questão ambiental. A lei é extremamente importante. Não adianta nada a gente pegar uma amostra no ambiente. Vamos lá no Rio Barigui tirar uma amostra e levar para o laboratório e analisar. Eu vou simplesmente obter um número. E daí? Grande coisa. Eu tenho que ter um ponto de comparação. Um padrão. Qual que é esse padrão na nossa questão ambiental? A lei. Quando vão puxar para análises clínicas, eu vou, tiro o sangue de um paciente e faço um hemograma. Quando eu faço o hemograma, eu tenho um monte de resultado. E daí? Eu preciso ter um ponto de comparação. Aquilo é alto ou é baixo? Aquilo está próximo do máximo recomendado ou está próximo do mínimo recomendado? Então, quando a gente vai fazer um hemograma, geralmente sai ali do lado qual que é o padrão entre tanto e tanto. Olha, o paciente teve esse resultado. Qual que é o padrão entre X e Y? Não faz assim em análise clínica? Esse padrão é extremamente importante. Ah, se não está escrito ali no laudo, o médico deve saber qual é o padrão. Se aquilo é alto ou é baixo. No mínimo, o médico deve saber. Então, existe um padrão de comparação. E quando a gente trata da questão ambiental, esse padrão de comparação é a lei. A gente não tem outra alternativa. E é bom que seja a lei, para a gente cobrar. Então, o padrão vai dizer é o máximo, é o mínimo, etc. Ele vai fazer com que todos tenham que tomar cuidado com o meio ambiente. Como a minha atividade está perturbando o meio ambiente? Vamos lá ver. Vamos comparar com o padrão. Então, o padrão é a lei. Então, a gente tem que seguir as leis de qualquer jeito. É essa a nossa tarefa na aula de hoje. E, a partir de agora, quando a gente vê os grandes compartimentos ambientais, a gente também vai falar da legislação específica de cada um deles. Qualidade da água, tratamento de esgoto, solo e assim por diante. O ar também e assim por diante. Mas, antes de a gente começar a falar sobre a legislação específica, eu acho que a gente tem que conversar um pouquinho sobre o geral. Por quê? Eu tenho notado, nos últimos 20 anos, que as pessoas não sabem direito o que é lei, quais são as nuances da lei, como se faz uma lei, etc. Acho que assim cai tudo do céu. Algumas vezes é verdade, algumas vezes tem umas barbaridades. Por exemplo, eu estava discutindo hoje com outro professor da biomedicina a questão da nova lei dos agrotóxicos. Tem um novo projeto de lei. Eu devo confessar que eu ainda não vi, eu preciso ver esse projeto de lei urgente, só ver algumas análises de alguns pontos, etc. A gente tinha uma lei de agrotóxicos muito boa, antes, antigamente, onde que tinha restrições, etc. Eu sou agrônomo, vocês sabem disso. Assim, hoje a gente só produz em grande quantidade por causa da tecnologia que a gente usa. Agrotóxico faz parte dessa tecnologia. Maquinário faz parte dessa tecnologia. Adubo faz parte dessa tecnologia. Mas existem casos e casos. Hoje o Brasil, por exemplo, tem uma tecnologia, um conhecimento em controle biológico quase o único no mundo. Usar fungos, bactérias, outros insetos, ácaras, para controlar pragas e doenças, sem precisar usar agrotóxico. Hoje a gente tem uma das melhores tecnologias do mundo para manejo integrado de pragas e doenças. O que é isso? Eu vou controlando o nível dessas pragas, dessas doenças, daí eu vou usando instrumentos conforme a cada caso. Pode ser até agrotóxico, mas pode ser um trato cultural, pode ser controle biológico. Então, hoje a gente tem congressos brasileiros de manejo integrado de pragas e doenças, tem o Simpósio Brasileiro de Controle Biológico de Pragas e Doenças, o 5Biol, que já existe há uns 30 anos. O Brasil tem algumas das maiores mentes do mundo nessa área. Então, é assim. A nova lei de agrotóxicos, pelo que eu estou vendo, em vez de incentivar somente o uso necessário de agrotóxico, ela talvez incentiva o uso indiscriminado. E daí, por lei, vai permitir isso. A gente precisa de agrotóxico, mas tudo tem seu limite. Até os agrotóxicos. Ainda está na cabeça das pessoas, tem que usar agrotóxico, mas agrotóxico é caro, é muito caro. Passar agrotóxico é caro, gasta diesel, diesel hoje está lá nas alturas, gasta máquina, gasta operador. Então, assim, a grande maioria dos agricultores só passa agrotóxico porque ele não consegue ver outro jeito. Mas tem, existem. Muitos agricultores já estão usando de outras alternativas. Mas a gente tem que ver como vai ser essa nova lei de agrotóxico. Mas é uma legislação que, inclusive, atua diretamente na questão ambiental e na questão de saúde humana. Volta e meia saem trabalhos científicos mostrando os restos de agrotóxicos, traços de agrotóxicos nos alimentos que a gente ingere e assim por diante. Bom, pessoal, então vocês estão começando a notar que a legislação é básica na vida das pessoas, em qualquer ramo da vida das pessoas. Por isso a gente tem que ver. Muitas pessoas realmente não fazem ideia de como a legislação funciona, como que é feita uma lei, uma portaria, um decreto, uma medida provisória e assim por diante. Não tem ideia. Simplesmente acha, vem de algum lugar, alguém fez, etc. Isso não é problema meu. É problema meu, sim. A gente tem que ficar atento, porque dali é que vão sair as leis que nós temos que seguir. As leis que vão balizar a nossa vida. Então vamos discutir um pouco sobre o geral de legislação para a gente entender e daí a gente entra em legislação ambiental propriamente dito. Vamos lá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês o slide, vocês devem estar vendo agora já os slides. Então, hoje a gente tem a semana 3 já, introdução à análise ambiental, segunda parte, vamos ver legislação ambiental. A primeira coisa que a gente tem que ver, pessoal, é o direito. Que ainda coloquei direito ambiental, já explico o porquê. Direito. O meu filho cursa direito, já está no terceiro ano, vai começar agora o terceiro ano de direito. e já está fazendo estágio na Defensoria Pública do Estado do Paraná. O que é direito? Fora o curso de cinco anos, fora o fato de formar advogado, etc, etc, etc. Mas o que é o direito? A gente pode dizer que direito é o conjunto de princípios e normas sistematizados para disciplinar o comportamento humano. É bem simples. Bem simples. Princípios, ideias básicas e normas, atos normativos, leis, que quando aplicado, vão dizer para o ser humano assim, se comporte dessa e dessa e dessa maneira. Quando você andar de carro, ande pelo lado direito da rua, quando o sinal tiver uma luz vermelha, pare, e quando tirar uma luz verde ande, e assim por diante. Isso é o direito. Nada mais do que isso. A questão é que dentro dessa ideia de conjunto de princípios e normas, atos normativos, daí surge bastante coisa. O direito, ele tem mais de 30 áreas diferentes. O direito cível, direito administrativo, direito internacional, direito penal, tem o direito do espaço, tem o direito da educação, tem um monte de tipos de direitos diferentes. O que a gente vai se preocupar aqui na nossa disciplina é o direito ambiental. Então, partindo do princípio, da ideia que o direito é um conjunto de princípios e normas sistematizados para disciplinar o comportamento humano, dizer como o ser humano tem que se portar em cada ocasião, a gente pode dizer, então, que o direito ambiental é o conjunto de princípios e normas sistematizados para disciplinar o comportamento humano, objetivando proteger o meio ambiente. E quando a gente protege o meio ambiente, a gente protege nós mesmos. Pessoal, qualquer área do direito, ele tem quatro itens básicos. Princípios, legislação, doutrina e jurisprudência. Vamos começar com doutrina e jurisprudência. O que é isso? Eu não sei se vocês já pegaram uma lei para ler. Se vocês não pegaram nenhuma lei para ler, peguem. Peguem uma lei qualquer e comecem a ler aquela lei. Algumas vezes, a lei é muito geral. E ela permite muitas interpretações. É o que eles chamam de direito vivo, direito mutante. Então, o que acontece? Como que eu vou seguir aquela lei? Quem que vai me dar as diretrizes para seguir aquela lei dentro do espírito da lei? Então, existem alguns juristas que são muito experientes em alguma área do direito. E daí, quando vem uma lei, eles interpretam aquela lei. São os que a gente chama de doutrinadores. Eles vão fazer a doutrina daquela lei. Por exemplo, eu não sei se vocês já pegaram a Constituição Brasileira para ler, mas assim, ela passou de 400 artigos já. Mas tem artigos que, eu até vou mostrar um artigo ligado à área ambiental, que é bem geral. A Constituição tem que ser bem geral. Então, alguém tem que assumir essa tarefa de explicar o que é aquela lei, como funciona, qual é a doutrina, etc. qual é a ideia da lei. Esses são os doutrinadores. Vou dar só um exemplo para vocês. O nosso último presidente, Michel Temer, ele é um doutrinador. Ele é advogado, jurista, ele é especialista em direito constitucional, ele é especialista na Constituição brasileira. E ele escreveu um livro, já está na edição de número 50 ou 60, com certeza já vendeu mais de 100 mil cópias. Ele escreveu um livro sobre a Constituição. E daí ele interpreta qual é o espírito de cada artigo. O que ele está fazendo? Uma doutrina. Mas isso daí a gente deixa para os especialistas. O cara, para ser doutrinador, nossa, não é fácil. Ah, mas professor, qualquer um pode ser doutrinador? Pode. A partir do momento que ele é aceito pelos pares, como doutrinador. Então, eu posso escrever um livro, eu me formo em direito, posso escrever um livro sobre direito constitucional? Posso. Agora, a minha ideia vai ser aceita? Provavelmente não. O Michel Temer é um jurista muito antigo, experimentado, etc. E as ideias dele são aceitas. O segundo caso é a jurisprudência. Então, a doutrina, quem dá, são os advogados. Quem faz, são os advogados. A jurisprudência, quem faz, são os tribunais. Vocês devem ter acompanhado, desde o início da Operação Lava Jato, que o Sérgio Moro era um juiz de primeira instância, aqui em Curitiba. Acima dele, tem um tribunal de segunda instância. No nosso caso, a quinta região é sediada em Porto Alegre. Acho que são quatro ou cinco juízes. Acho que são cinco juízes. Daí tem o tribunal da terceira instância, que é o Superior Tribunal Federal, que é lá em Brasília. Eu disse, não, Superior Tribunal de Justiça, que é lá em Brasília. E tem uma quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal, STF, que também é em Brasília. O superior, eu não sei quantos juízes tem, mas o Supremo tem 11 juízes. Então, o que acontece? Ah, alguém começa a me processar, aqui na primeira instância, em Curitiba. Daí o juiz dá um veredito. Eu discordo. Eu vou apelar desse veredito. Eu vou apelar em Porto Alegre, no tribunal regional da quinta região, que é a segunda instância. Daí, esse tribunal regional dá um veredito. Eu discordo. Eu vou apelar para o Superior, lá em Brasília, terceira instância. O Superior dá mais um veredito. Eu continuo discordando. Eu posso apelar para o Supremo, também em Brasília. Depois do Supremo, não tem nenhuma instância para apelar. Então, a decisão do Supremo é a definitiva. É claro que dentro do processo, no Supremo, ainda tem algumas artimanhas e tal, que os advogados mais ricos e famosos sabem utilizar muito bem, mas é o ponto final. Então, aqui no Brasil, a gente pode apelar para quatro... Tenho primeira instância, mais para três tribunais. Então, o nosso processo pode passar por quatro tribunais. A questão é que cada tribunal vai dar um veredito. E a gente pode utilizar esse veredito, de preferência lá do Supremo, para usar como base em algum processo. Por exemplo, eu estou em uma disputa com o meu vizinho, de um assunto X. Só que lá em Manaus, uma vez um juiz julgou um caso muito parecido com o meu, e deu tal veredito. Se esse veredito fosse repetido aqui em Curitiba, eu saia ganhando. Então, o meu advogado pode pegar assim, olha, lá no tribunal de Manaus, se chegou a essa conclusão. O juiz daqui pode seguir ou não o tribunal de Manaus. Mas como isso já foi julgado uma vez, já tem algum resultado, ele pode chegar à mesma conclusão. Isso é o que a gente chama de jurisprudência. Tem um caso muito mais radical de jurisprudência, é quando o Supremo STF, ele julga alguma coisa, e daí ele cria a chamada folha vinculante. Ele diz assim para todos os outros tribunais, de primeira, segunda e terceira instância, A partir de agora, se tiver um caso assim, deve ser julgado desta maneira. A folha vinculante se torna quase que uma lei dentro do julgamento. Ela não é uma lei da sociedade, mas seria quase como uma lei dentro do poder judiciário. Mas não é todo caso que dá origem a uma folha vinculante. Só alguns casos, principalmente aqueles mais repetitivos. Então, jurisprudência é dos tribunais, a gente deixa isso para juízes. O que nos interessa? Princípios e legislações. Os princípios são as ideias básicas. Vocês já pensaram para parar? Já pensaram em parar para pensar por que as nossas leis são assim? Ou assado? Por que elas não são de outra maneira? Porque a gente tem ideias básicas. E a partir dessas ideias básicas, a gente formula uma lei. Por exemplo, por que a maconha é proibida no Brasil? A cocaína é proibida no Brasil? A heroína é proibida no Brasil? Por que o aborto é proibido no Brasil? O aborto só é possível em caso de estupro, em caso de risco à vida da mãe, em caso de criança no encéfalo. Aí ele é permitido. Mas, mesmo assim, tem que passar para um processo judicial. Não pode chegar lá e fazer um aborto. Ah, e tem países, por exemplo, que você pode fazer aborto quase a qualquer instante. E não precisa dar um motivo. Por que tudo isso? Porque são as ideias básicas que aquela sociedade tem. Isso vem dos valores, da moral da sociedade. Não sei se já tiveram bioética. A ética é baseada nos valores da sociedade. Os valores são naturais. A ética é construída. A ética é sempre construída a partir dos valores. Então, esses princípios são as ideias básicas a partir dos quais as leis vão ser construídas e, assim, disciplinar o comportamento humano. A legislação é colocar essas ideias básicas em prática. Está aqui escrito. Você tem que fazer assim, assim, assim. Esses dois lados é que a gente vai ver na aula de hoje. Os princípios e a legislação. Dentro do direito ambiental, existem vários princípios, várias ideias básicas que norteiam todas as leis ligadas à questão ambiental no Brasil. Eu vou mostrar alguns deles. Não todos, tá? Eu vou mostrar alguns deles. O primeiro princípio que eu quero mostrar para vocês, gente, é o princípio do direito humano fundamental. Isso, aliás, é um princípio de todas as áreas do direito. No nosso caso, quando a gente está falando de meio ambiente, a gente diz assim, que o meio ambiente pertence a todos. Ah, pessoal, eu quero... Eu até vou descompartilhar aqui. Eu quero fazer assim uma analogia. Professor, eu tenho um papagaio lá em casa. Olha que legal. Eu comprei o papagaio de um criador autorizado pelo IBAMA. O papagaio tem manilha, tem microchip que faz a identificação. Está tudo registrado lá no IBAMA. No IBAMA e no Chico Mendes. Ótimo. O papagaio é teu? Não. Mas, professor, eu paguei cinco mil reais pelo papagaio. Eu tenho nota fiscal, eu tenho tudo. O papagaio é teu? Não. O papagaio é de todos. É da sociedade. Porque o papagaio é nativo. Ah, professor, eu tenho um cachorro. O cachorro é teu. Sem dúvida. O cachorro é teu. Porque o cachorro é exótico. Não é nativo. Todo animal nativo pertence à sociedade. É a mesma coisa com plantas. Ah, professor, eu tenho pinheiro lá em casa, mas ele morreu e eu quero tirar. Você tem que pedir permissão para a prefeitura. Por quê? Porque o pinheiro não é teu. Mas, professor, está na minha casa. Quando eu comprei a casa, estava lá. O pinheiro eu paguei com tudo que estava ali. Não é teu. É da sociedade. Só que a gente, quando elege um certo governo, a gente dá poder a esse governo para nos representar. Então, para fazer essas decisões todas, a gente elege o governo. Esse é o princípio do direito humano fundamental. O meio ambiente pertence a todos. O Ibama pode bater na tua casa e dizer assim, dá o papagaio para a gente? Pode. Não vai fazer. Se tiver tudo legalizado, não vai fazer. Mas ele pode? Pode. Pode. Eu tenho pinheiro em casa e eu quero tirar esse pinheiro. A prefeitura pode recusar? Pode. Você não pode tirar esse pinheiro. Não precisa nem dar razão. Simplesmente dizer que não pode. Dependendo da condição, claro que a prefeitura vai deixar. Mas, dependendo da condição, pode ser que não deixe. O meio ambiente pertence a todos. O papagaio não é teu. O pinheiro não é teu. É de todos. É claro que não vai um outro. O teu vizinho pegar o teu papagaio e dizer, esse papagaio também é meu. Então vai ficar comigo. Não, não é isso. Ele pertence à sociedade, não ao indivíduo. Por acaso, você comprou o papagaio, pagou, tem a nota fiscal, está tudo legalizado, absolutamente tudo certinho. Você está com a posse dele. Na verdade, você pagou a posse dele. Não pagou ele. É diferente. Então, esse é o princípio do direito humano fundamental. Um outro princípio do direito extremamente importante que a gente tem que seguir é o princípio democrático. princípio democrático. Nós vivemos em uma democracia, pelo menos, por enquanto. Nós vivemos em uma democracia. O que é democracia? Eu tenho o direito de falar? Tenho. Com limites. Vamos ver o caso aí que aconteceu agora do nazismo, né, gente? Eu sei muito bem o que foi o nazismo. Eu sei muito bem o que foi o nazismo. Uma turma, semana passada, estava conversando sobre isso. E eu falei, olha, gente, o nazismo, o problema do nazismo é que o extermínio de pessoas era política de Estado. Era política de Estado. Eu fui num campo de concentração. Eu visitei um campo de concentração. Foi a experiência mais triste da minha vida. Olha, nem quando meu pai faleceu, acho que eu me senti tão triste. E olha, eu fiquei muito, muito triste quando meu pai faleceu. Então, o princípio democrático, por exemplo, diz que eu posso falar o que eu quiser. Com limites. Eu posso fazer o que eu quiser. Com limites. Mas o que nos interessa, no princípio democrático, na área ambiental, é que todos têm direito à informação e participação na elaboração de políticas públicas ambientais. Não é só nas políticas públicas ambientais, em qualquer lei. Então, agora está sendo discutido o novo projeto de lei para regulamentar os agrotóxicos. Eu posso entrar lá no Congresso Nacional e dar a minha opinião. E vão ouvir. Se vão fazer alguma coisa ou não, não sei. Mas vão ouvir. A minha opinião vai ficar registrada. Eu posso participar dos projetos, do processo de elaboração de leis? Posso. E devo. E devo participar. Por isso que a gente fala que esse princípio é de qualquer área do direito. E como se dá isso? Através de audiências públicas, ação popular, ação civil pública. Tem vários instrumentos determinados pela própria legislação que permitem que o cidadão comum também participe da elaboração de leis. princípio democrático. No nosso caso, leis ligadas ao meio ambiente. E daí, vem dois princípios que eu queria que vocês prestassem muita, 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 muita atenção. Princípio da precaução e princípio da prevenção. Eu sou um cara precavido. O que significa isso? Vamos, vamos... Vocês sabem que eu amo cachorro. Amo cachorro. Eu entendo muito de cachorro. Entendo muito. Até hoje eu estava discutindo com outro pessoal sobre quimeras em cachorros, né? Quando, durante a gestação, células de um indivíduo são incorporadas dentro de outro indivíduo. E isso acaba dando uma característica diferente, pontualmente falando, para outro indivíduo. Então, alguém falou de um cachorro dessa cor, mas que estava misturado com outra cor. Geneticamente, não poderia acontecer aquilo. Não tinha como acontecer aquilo. O que é a... Aí, como se diz? A explicação mais plausível é uma quimera. Não tem nada a ver. Eu só estava agora contando uma historinha para vocês. Mas o que é o princípio da precaução? Eu adoro cachorro. E daí eu vou na casa de um amigo. Eu entendo muito de cachorro. Vou na casa de um amigo. Ele tem um cachorro grande, de uma raça que eu sei que é para guarda. E tal. Daí, se meu amigo diz assim... Ah, esse cachorro não faz nada. Pode chegar perto. Não sei. Eu não conheço. Eu não sei se esse cachorro vai me atacar. Pode ser que ele não me ataque. Pode ser que ele não me ataque. Então, eu estou sendo precavido. Eu não sei qual vai ser o comportamento daquele cachorro. Eu não sei qual vai ser o comportamento daquele cachorro. Estou sendo precavido. No nosso caso ambiental, o princípio da precaução diz... Só pode mexer no ambiente caso se saiba que não causam reações adversas. Se houver dúvidas, não pode. Então, eu vou chegar na casa do meu amigo. Eu não conheço o cachorro. Vai que ele não vai com a minha cara. Então, eu não quero chegar perto. Eu tenho dúvidas. Então, eu não vou chegar perto. É o caso, durante muitos anos, sobre os transgênicos. A gente não sabia direito como os transgênicos atuavam no meio ambiente e na saúde humana. Hoje a gente já conhece bastante coisa. Isso é diferente do princípio da prevenção. Cadê minha caneta aqui? Meu marca texto. Olha, eu sou um cara prevenido. Eu sou um cara prevenido. Então, eu chego na casa do meu amigo. O cachorro começa a latir para mim. Eu sei que esse cachorro é brabo. Eu sei que ele já atacou outras pessoas. Eu não chego perto. Eu conheço já. Ou, melhor, eu sei que esse cachorro é brabo. Eu sei que ele atacou outras pessoas. Então, eu já venho com coleta e a prova de bala, todo protegido. Com uma bisteca, um pedaço de carne para dar para ele. Eu sou prevenido. Eu vou entrar na casa do meu amigo. Eu estou preparado. Porque eu sei que esse cachorro vai me atacar. Então, se ele me atacar, eu estou protegido aqui. E tem uma bistequinha para ver se ele se esquece de mim. Eu sou um cara prevenido. Na questão ambiental, o princípio da prevenção diz Os impactos ambientais já são conhecidos. Então, eu vou tomar uma iniciativa para me proteger desses impactos ambientais. Para diminuir esses impactos ambientais. Ou não fazer impactos ambientais. É o caso, que a gente vai falar mais tarde, do licenciamento ambiental e do estudo de impacto ambiental. Precaução. Não sei se aquele cachorro vai me atacar. Então, nem entro na casa do meu amigo. Prevenção. Eu sei que esse cachorro é brabo. Ele já atacou outros. Vai me atacar. Então, eu vou todo preparado. Para se ele me atacar, eu estou salvo. Isso é prevenção. Separem bem esses dois princípios, tá? Eles são extremamente importantes na área ambiental. E aí, a gente também tem o princípio da responsabilidade. Entre outros, né? A gente não vai ver todos os princípios do direito ambiental. Mas o princípio da responsabilidade. É mais ou menos o seguinte, assim. Cara fez a porcaria, você vai pagar pela porcaria agora. Tá, nossa. Fez desmatamento, fez tráfico de animais. Cara, você vai ter que responder pela atuação. Simples assim. E para isso, gente, nós temos aqui no Brasil a lei de crimes ambientais. Ela faz a tipificação e a dosimetria de todos os crimes ambientais. Então, por exemplo, eu desmatei uma área. Claro que tem a ver se tinha espécies raras ali, se era um ambiente protegido, qual a extensão da área, qual a extensão, a intensidade do desmatamento, etc. Eu vou lá na lei de crimes ambientais e vejo. Isso é crime? É. Dá o que? Prisão, multa? Ah, dá prisão. Quantos anos de prisão dá? Tem agravante? Tem. Quais são os agravantes? Esse, esse e aquele. Se o cara fez o crime ainda com agravante, o cara vai ficar mais tempo na prisão. Tráfico de animais. Esse animal era nativo ou exótico? Ele era filhote ou adulto? Morreram animais durante esse tráfico ou não? Era uma espécie em risco de extinção ou não? Tudo isso daí está lá na lei de crimes ambientais. Inclusive, na lei de crimes ambientais, só para vocês saberem, está soltar balão, principalmente esses de festa junina, né? E pichação em prédio. Também está na lei de crimes ambientais. Então, o princípio da responsabilidade fala, cara, você fez a porcaria, você vai ter que pagar pela porcaria. Isso está baseado na lei de crimes ambientais. Tem dois princípios que eu vou abordar juntos, que eles são complementares. Os princípios do usuário pagador e do poluidor pagador. Eu gosto de dar um exemplo no usuário pagador é o seguinte. Vocês, aqui em Curitiba, a água é fornecida pela Sanepar, né? Sanepar, né? Então, quando você pega a conta de água, né? Em janeiro agora, minha família viajou, eu fiquei sozinho aqui, então a conta de água vem bem mais baixa, graças a Deus. Mas você pega a conta de água, assim, há 30 anos, 40 anos atrás, a conta de água, ela era calculada, assim, quanto a Sanepar gasta para captar a água, tratar a água, mandar para a tua casa, mais os impostos e o lucro da própria Sanepar, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem que pagar tudo isso, mais um valor que é pago para o governo, que é o representante da sociedade, porque você está explorando o recurso natural. Vocês se lembram lá que os recursos naturais, o meio ambiente é de todos? Então, a água é de todos. Você não pode pegar a água simplesmente para ter o bel prazer e gastar a vontade. Você tem que pagar pelo direito de pegar a água. Esse é o princípio do usuário pagador. Quem usa o recurso natural, deve pagar pelo uso do recurso natural. Então, a mesma coisa dos royalties do petróleo. Então, a Petrobras achou petróleo no litoral do Paraná. Vai lá, coloca uma plataforma e começa a tirar petróleo. Daí, ela vai fazer gasolina. Então, ela vai vender a gasolina para a gente. O preço da gasolina é quanto a Petrobras gastou para descobrir o petróleo, colocar a plataforma, tirar o petróleo, beneficiar o petróleo em gasolina, mandar até o posto de gasolina e tudo mais. Não só isso. Ela também tem que pagar royalties. Porque o petróleo não é da Petrobras. Mas, professor, ela pagou pelo direito de explorar tal campo de petróleo. Mas o petróleo continua sendo da sociedade. Então, ela tem que pagar uma taxa. Essa taxa são chamados os royalties. Um outro princípio do poluidor pagador é um princípio muito polêmico, que diz, é assim, gente, a grosso modo. Você quer poluir? Pode poluir. Mas você tem que pagar por isso. Então, por exemplo, a minha indústria tem esgoto. Eu quero jogar direto no Rio. Posso fazer? Posso. Mas vai ter que pagar por isso. Vai ganhar multa, vai ganhar um monte de coisa, vai ter que pagar por isso ainda. O princípio do poluidor pagador, ele só funciona quando o poluidor tem que pagar um valor muito alto para fazer aquilo. E daí ele vai pegar assim, poxa vida, para jogar o esgoto no Rio, eu vou gastar 100 milhões. Se eu fizer uma estação de tratamento de esgoto, eu vou gastar 10 milhões. É mais barato fazer uma estação de tratamento de esgoto e jogar água limpa no Rio de volta. Então, eu vou fazer isso. Esse é o princípio do poluidor pagador. Também temos o princípio do limite. E o próprio nome fala, né? Limite. Qual é o limite que você pode fazer ou não? O princípio do limite fala que a administração pública, tanto o poder municipal, estadual quanto federal, tenha obrigação. Obrigação. Vou colocar até aqui, escrevi até aqui. Obrigação. De definir parâmetros máximos ou mínimos quanto à qualidade ambiental. Dá uma dica. Parâmetros máximos é sempre uma coisa ruim. Quer dizer, o quanto você pode jogar de um poluente no meio ambiente que não afeta o meio ambiente. E parâmetro mínimo é sempre uma coisa boa. Você tem que, no mínimo, fornecer isso para o meio ambiente. Assim, 99% dos casos são parâmetros máximos, como emissão de partícula, ruído, destinação de resíduos sólidos, hospitalar, líquido e assim por diante. Ruído é um barulho não desejável. Então, quando está muito alto, começa a atrapalhar as pessoas. Mas da onde que ela tira esses parâmetros máximos ou mínimos? Sempre de uma extensa literatura. Eu já participei de um grupo, infelizmente não foi mais adiante, lá que o órgão ambiental do estado de São Paulo convocou especialistas do mundo inteiro, mais um especialista de Portugal e um da Alemanha, para fazer parâmetros máximos de poluição do solo. Na verdade, não era só São Paulo, era São Paulo e Minas Gerais junto. Eu fui convocado para uma reunião lá em São Paulo, etc. Acabou que faltou verba, eles não conseguiram dar continuidade ao projeto. Mas era um projeto maravilhoso. Eu ia trabalhar com uma parte do projeto, aqui em Curitiba, ia fazer alguns experimentos para determinar parâmetros máximos de alguns poluentes sobre alguns organismos do solo. Então, quando ele fala assim, o máximo que você pode jogar de chumbo na água é X. Por que isso? Porque foram feitos estudos, extensos, intensos estudos, com diferentes organismos do ecossistema aquático, e mostrou que, na média, esse é o parâmetro máximo que esses organismos aguentam, sem haver um prejuízo maior. Então, a administração pública tem a obrigação de determinar parâmetros máximos e mínimos em relação à qualidade ambiental. Pessoal, esses são alguns dos princípios ambientais brasileiros. Alguns autores falam em 18, 22 princípios ambientais. Eu coloquei alguns nesse momento. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Olha a Luísa aqui entrar. Alguma dúvida, pessoal? É bom lembrar, de novo, princípios são as ideias básicas. A partir dessas ideias básicas é que a gente vai fazer a legislação. Mas, professor, o que é a legislação? O que são atos normativos? Vamos conversar um pouco sobre isso agora? Então, vamos ver alguns conceitos básicos de legislação. Pessoal, legislação e ato normativo é a mesma coisa. O principal ato normativo em um país democrático como o nosso... Eu estou colocando muito país democrático porque ditaduras funcionam de forma diferente. Tem toda uma outra ideia, um outro funcionamento. Em um país democrático como o nosso. O principal ato normativo é sempre a Constituição. Ela é lei fundamental de um país. Contém as normas respeitantes à organização básica do Estado, ao reconhecimento e garantia dos direitos fundamentais do ser humano, às formas, aos limites e às competências do exercício do poder público. Poder legislativo, gisla, poder judiciário, julga e poder executivo, governo. Ela traz as ideias básicas. Assim, em um documento só ela diz como que a sociedade brasileira deve se comportar de modo geral. Não de modo específico. De modo específico eu vou ter outras leis. Podem ser até ligadas à própria Constituição, mas não necessariamente. Mas a Constituição é a lei básica. Só para vocês terem uma ideia, em alemão, Constituição se chama Grundgesetz. Grund é básico, o Gesetz é lei. Lei básica. O alemão gosta de construir palavras literalmente ao pé da letra. Então, a Constituição é a base de todos os atos normativos de um país. Quando, por exemplo, a Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados Estaduais, Câmara de Deputados Federais do Senado, vão propor uma nova lei, eles têm que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Mesmo em uma cidade. Para ver se aquela lei não fere algum dispositivo, algum artigo da Constituição. Se não fere, pode seguir as discussões adiante. Se fere, olha, não dá. Essa lei aqui fere a Constituição, então não pode. A Constituição é lei fundamental de um país. O tipo mais comum de lei, eu posso falar assim, 99% das leis são leis ordinárias, ou leis comuns. Olha só que bonito esse conceito de lei ordinária, né? É um ato normativo primário que dita normas gerais e abstratas, é o resultado da decisão de se criar um novo direito, decisão essa que deve vir daquele órgão que a Constituição concede ser poder. É o poder judiciário. Por isso é chamado um ato legislativo típico. Nossa, que bonito! É uma lei comum. É uma lei do dia a dia. É uma lei que segue o rito normal. Qual que é o rito normal? Aqui eu coloquei embaixo, aqui para vocês, olha. Primeiro se faz um projeto de lei, chamado PL, projeto de lei. Daí vai para a Comissão de Constituição e Justiça, para ver se ela não fere algum quesito da Constituição. Depois vai para a votação na Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados pode mudar? Pode. Ela discute, discute, discute e julga. E faz uma primeira votação. Ela foi aprovada. Dias depois, ela tem que passar por uma segunda votação. Passando pela segunda votação, ela vai para o Senado. O Senado é a mesma coisa. Ele vai discutir e daí vai para uma primeira votação. Sendo aprovado, ele vai para uma segunda votação. Digamos que o Senado mude alguma coisa. Ela volta para a Câmara de Deputados. Eles vão discutir de novo. Daí eles vão ter que passar por uma primeira votação, uma segunda votação de novo. E vão mandar de novo para o Senado. O Senado tem que votar duas vezes de novo. Passou o projeto de lei duas vezes pela Câmara de Deputados, duas vezes pelo Senado, vai para o Presidente da República. Daí ele tem duas alternativas. Ou ele sanciona, aprova totalmente, então ele vai promulgar. Depois da promulgação, isso é publicado em diário oficial. E a lei começa a valer efetivamente. A outra alternativa que o Presidente da República pode fazer é vetar. Ele pode vetar toda a lei ou ele pode vetar partes da lei. Mas isso são vetos. A partir do momento que ele veta, isto volta para a Câmara de Deputados e começa tudo de novo. A Câmara de Deputados pode derrubar o veto? Pode derrubar o veto. Ela pode manter o veto? Pode manter o veto. Ele passa pela Câmara de Deputados, passa pelo Senado de novo e vai para o Presidente da República de novo. Agora, por exemplo, tem uma lei, eu não me lembro qual, a Câmara de Deputados está discutindo os vetos do Presidente da República. O Presidente não pode votar porque ele achou feio aquele artigo ou aquela lei. Ele não pode vetar, sim. Ele só pode vetar com razões específicas. Por exemplo, a Câmara e o Senado fazem uma lei criando um novo serviço para a população. Só que não dizem de onde que vão tirar o dinheiro. Uma nova lei, quando implica em gastos para o Poder Executivo, ela tem que vir acompanhada da fonte de recursos para que isso se torne realidade. Então, o Presidente pode votar, pode vetar e dizer assim, não tem dinheiro para isso. Vocês não previram dinheiro para isso no orçamento. Então, ele veta, simplesmente. E daí o processo começa tudo de novo. Gente, só para vocês terem uma ideia, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela levou 17 anos até ser promulgada e publicada. Então, não é tão rápido um processo para se fazer uma nova lei. E a iniciativa dessa lei? Qualquer um. Qualquer um. Desde o Presidente da República até o cidadão comum. Pessoal, eu posso propor uma lei? Claro que você pode. Ela só tem que ser encampada por alguém do Poder Legislativo. Um vereador, um deputado estadual, um federal ou um senador. Ele que vai ser o autor da lei. Mas você que propôs aquela lei. Existem outros atos normativos, não tão comuns, mas que podem ser utilizados. Como lei delegada, por exemplo. A lei delegada, gente, ela acontece mais em ditaduras. É o seguinte, o Poder Legislativo, digamos, o Congresso Nacional diz para o Presidente, olha, pode fazer qualquer lei, nós estamos te dando carta branca. Isso numa democracia normalmente não acontece. Pode acontecer numa democracia, por exemplo, em tempos de guerra. Que as decisões têm que ser tomadas muito rápidas, etc. Daí o Congresso Nacional dá o poder ao Presidente de fazer leis. Mas numa democracia normal, em tempos de paz, isso não acontece. A lei complementar, que pelo próprio nome já fala, ele complementa, ele regulamenta normas já existentes, principalmente a Constituição. Então, eu falei para vocês que a Constituição é muito geralzona. Falta detalhes. Não é o espírito da Constituição dá detalhes. Ela é só bem geralzona mesmo. Esses detalhes são complementados, são regulamentados por lei complementar. Aqui no Brasil, a Constituição brasileira tem muitos artigos que ainda não foram regulamentados por lei complementar. Então, apesar de estar na Constituição desde 1988, eles não podem ser colocados em prática. A gente também tem a famosa medida provisória. A gente ouve falar o tempo todo da medida provisória. O que é medida provisória? Digamos, gente, que um tsunami com ondas de 50 metros atingiu todo o litoral brasileiro. Destruiu tudo. Não é só o rio. Destruiu Santos, Vitória no Espírito Santo, Paranaguá, Florianópolis. Destruiu todo o litoral brasileiro. Salvador e tal. Ondas de 50 metros. Gigantesco. O Brasil está caótico. Não dá tempo de você discutir novas leis. O que você faz? Uma medida provisória. Ela é provisória. Ela só em caso de relevância urgente. Provisória. Ela, para virar lei, ela vai ter que ser discutida com o Congresso Nacional. Como se fosse uma lei ordinária. Só que, como a situação está muito emergente, ela tem muita gente morrendo, tem muita gente sem casa, sem isso, sem aquilo. Eles fazem uma medida provisória para atender essas pessoas. Depois, eles vão discutir se isso vira lei permanente ou não. Então, a medida provisória é só em certas ocasiões. No nosso primeiro governo civil, que foi o Sarney, eram raríssimas as medidas provisórias. Depois veio o Fernando Collor, o Itamar Franco, que se substituiu quando o Fernando Collor foi empichado. Daí veio o Fernando Henrique, que já começou com o maior número de medidas provisórias. O Lula aumentou o uso de medidas provisórias. A Dilma, muito mais. A Dilma, muito mais. Temer usou. Bolsonaro usa medidas provisórias. É o contexto seguinte. Se ela não for votada e aprovada entre 90 e 120 dias depois de ela publicada, a medida provisória perde o efeito. É como se ela nunca tivesse existido. Uma vez tem um caso bem emblemático que em um dos governos Lula ele tentou unir o setor de arrecadação de dinheiro do INSS com a Receita Federal para fazer o que ele chamou de super receita. E ele fez uma medida provisória para isso. Gastou milhões de reais para juntar os dois e daí, quando deu o prazo, o Congresso Nacional não votou. A medida provisória perdeu a eficácia. Ele teve que separar tudo de novo. Perdeu milhões de reais. A ideia básica até que era boa, mas não era o caso de medida provisória. É o caso de discutir com os representantes do povo, democracia, né? Os deputados federais e senadores. E na área ambiental, a gente tem dois tipos de atos normativos que são extremamente importantes. Resolução e portarias. Eles são mais ou menos a mesma coisa. O órgão de proteção ambiental, por exemplo, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Instituto Água e Terra, o IBAMA, Instituto Chico Mendes, eles vão dar detalhes, ou mesmo, Conselho Nacional do Meio Ambiente, eles vão dar detalhes de como tal lei tem que funcionar. Então, tem uma lei de proteção ao solo. Então, eles vão, através de resoluções e portarias, dar detalhes de quais vão ser os parâmetros máximos, mínimos, como deve ser feito, como deve ser feita tal análise, e assim por diante. As resoluções e portarias são básicas na área ambiental. Como funciona a hierarquia dessas legislações? Em primeiro lugar, lá em cima, Constituição. Logo abaixo, em importância, as leis ordinárias. Depois, as leis delegadas, que aqui no Brasil... Gente, eu vou fazer 53 anos de idade, eu nunca vi uma lei delegada aqui no Brasil. E olha que eu nasci durante a ditadura, tá? Mal na ditadura faziam leis delegadas. As medidas provisórias que precisam ser votadas entre 90 e 120 dias pelo Congresso Nacional para se tornarem leis. Os decretos legislativos, eu não falei para vocês, mas eles têm a mesma linha de resoluções e portarias. E lá embaixo, na hierarquia, contratos entre particulares e sentenças dadas pelos tribunais. essa é a hierarquia. Vocês podem ver aqui pela hierarquia que a Constituição está acima de tudo. Tudo tem que seguir a Constituição. Se alguma coisa bater contra a Constituição, aquilo perde a eficácia, perde o poder. Alguma pergunta até agora? Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Então, dando continuidade. Professor, olha que legal. Mas quem é responsável por o quê, professor? Aqui no Brasil, a gente tem o município, a gente tem o Estado e a gente tem a União, a Federação. Então, o município é a unidade básica. O Estado é um conjunto de municípios na mesma região. E a União, a Federação, é um conjunto de Estados que engloba o Brasil inteiro. Antigamente, tinha território também. Era interessante. Rondônia era um território, Mato Grosso era um território, e só tinha um Mato Grosso. Amapá, Amapá, Roraima, mais antigamente ainda Acre era um território. Então, o território não tinha o mesmo status de um Estado. Depois, tudo foi transformado em Estado. Inclusive, daí, Mato Grosso foi dividido em Mato Grosso e Mato Grosso. Goiás foi dividido em Goiás e Tocantins. Tocantins antes era da parte de Goiás e assim por diante. Cada ente desses, vamos colocar aqui, vamos escrever aqui, cada ente, o município, o Estado e a Federação, a União, tem direito à legislação própria. Tem. Curitiba pode ter lei própria, a pessoa pode. Paraná pode. Inclusive, o Paraná tem uma Constituição estadual ainda. Curitiba, o município, não pode ter Constituição Municipal, mas pode ter a lei orgânica municipal, que é como se fosse uma Constituição. Então, cada membro tem direito à legislação própria, com eficácia e vigência ao lado das leis, das normas federais gerais, podendo ser mais recetiva que essa, porém, sem contrariá-las. é o princípio da hierarquia das leis. Professor, eu não entendi o que é isso, o princípio da hierarquia das leis. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Há muitos anos atrás, a gente tinha um governador chamado Roberto Requião. É aquele que uma vez estava em uma reunião com o Lula e daí eles estavam discutindo diesel feito de mamona. E tinha umas sementes de mamona. e o Requião todo metido foi pegar aquelas sementes de mamona e colocou na boca para comer. Daí o Lula falou, Requião, mamona é venenosa para o ser humano. Daí o Requião vai dar, cuspiu tudo fora. É aquele, é aquele. O Requião era contrário aos organismos transgênicos. O principal era a soja. Hoje a gente tem muitos outros. e daí a Câmara de Deputados Estaduais aqui do Paraná era toda do Requião, ele fez uma lei e passou. A lei foi aprovada. Proibia transgênico aqui no Paraná. Nem jeito nenhum podia ter transgênico. Gente, eu não sou nem a favor nem contra transgênico. Eu acho que tudo tem que ser discutido e chegado a um consenso. Eu não estou dando a minha ideia. Mas quando saiu essa lei eu disse assim, esta lei vai cair. Qualquer advogado de porta de cadeia se entrar na justiça ele vai fazer essa lei cair. Por quê? Porque já tinha uma lei federal liberando transgênico. É claro que não liberava qualquer transgênico em qualquer condição. Ele tinha que ser aprovado pela Comissão Nacional de Biossegurança. E daí tinha isso, tinha aquilo, tinha não sei mais o que, etc. Então uma lei estadual estava contrariando a lei federal. Na lei estadual proibia transgênico. A lei federal deixava. Ele contraria. O Requião, se ele não contrariasse, a lei não ia cair. O que que quer dizer isso, professor? O Requião podia dizer assim, olha, permita o transgênico, mas em condições muito restritas. Muito restritas. ele não estaria proibindo o transgênico. Ele continuaria permitindo o transgênico, como a lei federal, mas só que ele estaria sendo muito mais restritivo. Se ele tivesse feito uma lei assim, ela estaria em vigência até hoje no estado do Paraná. Mas, infelizmente, ele foi extremo, daí eu me dou o direito de falar isso, ele foi extremamente arrogante e incapaz. Ele não sabia o que ele estava fazendo, ele não se tocou, não entendia nada do princípio da hierarquia das leis. Junto com isso, o município pode exercer papel legislativo próprio em matéria de interesse local, suplementando o que couber a legislação federal e estadual. Aí eu estou para o senhor Klaus que tem mais uma historinha. Uma vez, eu estava dando aula para um curso de pós-graduação em gestão ambiental em 2005, comecinho de 2005. E daí eu estava falando sobre poluição de solo com eles e falei, olha, a gente acabou de sair aqui em Curitiba uma nova lei sobre poluição de solo. Em dezembro de 2004 tinha saído uma nova lei de poluição de solo. Daí um aluno levantou a mão, pois é, professor, eu participei dessa lei aí. Ele é até hoje da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e daí ele estava contando, por que eles fizeram uma lei sobre poluição de solo em Curitiba? Porque Curitiba tinha vários problemas de áreas contaminadas e não tinha legislação municipal, nem estadual, nem federal. Então, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente não podia nem voltar, porque não tinha lei, não tinha nada, não tinha nenhum padrão para comparar, não tinha nada. Então, eles fizeram uma lei baseada na lei americana, lei holandesa e lei alemã. Essas três leis eu já conhecia de antemão, inclusive. E daí eles fizeram essa lei. Depois, com o passar do tempo, veio uma lei estadual e uma lei federal, mas Curitiba não revogou a lei municipal, ela continua em vigência. Então, Curitiba fez uma lei sobre algo muito específico, porque não tinha nenhuma lei estadual ou federal falando sobre aquilo. Aqui, só para vocês, não precisam decorar, isso é só para curiosidade, vocês saberem como que funciona a estrutura de meio ambiente na União, no Estado e no Município. Então, quanto aos órgãos administrativos que controlam o meio ambiente em cada nível, os órgãos do Poder Judiciário e o Ministério Público. O Ministério Público representa a sociedade, ele faz a defesa da sociedade perante o Poder Judiciário. Então, na União, a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes. O IBAMA trabalha mais com indústrias, atividades produtivas e o Instituto Chico Mendes com parques de conservação. Essa mesma estrutura administrativa no Estado é composta pelas Secretarias do Meio Ambiente, Conselhos Estaduais do Meio Ambiente e os órgãos ambientais estaduais. Aqui no Paraná, Instituto Água e Terra, Antigo, Instituto Ambiental do Paraná e Água. E, a nível municipal, temos as Secretarias Municipais do Meio Ambiente e os Conselhos Municipais do Meio Ambiente. em relação aos órgãos do Poder Judiciário e órgãos de Polícia, na União, Justiça Federal e Polícia Federal, no Estado, Justiça Estadual, Polícia Judiciária Estadual e as Polícias Militares especializadas, como Polícia Florestal ou Força Verde. E, a nível municipal, a Guarda Municipal. E o Ministério Público, aquele que trabalha representando a sociedade perante o Poder Judiciário. A nível da União, é o Ministério Público Federal, os famosos procuradores da República, que trabalham em matérias de interesse da União. Índios, águas federais, águas subterrâneas, energia nuclear, praias, parques nacionais e fauna. No Estado, a gente tem o Ministério Público dos Estados, são os promotores de justiça que vão trabalhar em tudo que não é de interesse da União ou em conjunto com o Ministério Público Federal. E os municípios não têm Ministério Público. Aí, a gente termina as grandes ideias, os princípios, como funciona a legislação. Agora, vamos entrar em legislação propriamente dito. Vamos entrar em alguns atos normativos. E, para isso, a gente precisa ter em mente qual que é a base, qual que é a abordagem que a legislação brasileira em termos ambientais utiliza. Ela tem três abordagens básicas. E prestem atenção como é fantástico isso. Olha a ideia. Olha a ideia. O que pode provocar poluição? Em primeiro lugar, por exemplo, uma fábrica, uma casa. Então, eles regulamentam em primeiro lugar o local de produção, o local de poluição, o local que vai poluir. Então, é a origem, a geração e disposição de resíduos, por exemplo. Então, tem uma fábrica. A fábrica vai produzir fumaça tóxica, vai produzir esgoto tóxico, vai produzir resíduos sólidos tóxicos. Opa, vamos regulamentar a fábrica, então. Vamos regulamentar a fábrica. Ótimo. É a primeira abordagem. Daí, a fábrica, digamos que era uma montadora de carros, produziu um carro, vendeu para mim. Quando eu vou de carro da minha casa até a universidade, eu poluo. Não poluo? Eu poluo. Então, o que a legislação está vendo? Opa, eu já regulamentei a fábrica, agora vou regulamentar o produto. Então, é a regulamentação de produto. Por exemplo, limite de emissão, uso de materiais perigosos e assim por diante. Então, o meu carro, para eu poder usar o carro, ele só pode emitir tantas gramas de tal produto tóxico por quilômetro rodado. Se ele emitir mais, eu vou provocar um impacto ambiental muito grande. Não posso. Meu carro tem que ficar parado. Ou eu conserto meu carro ou ele fica parado. E, finalmente, a terceira abordagem é a regulamentação das condições ambientais. principalmente limitando a atividade. E daí, agora é a época de pagar IPTU, vocês vão lá no registro do terreno de vocês, da casa de vocês, do apartamento de vocês, vocês vão ver lá escrito ZR1, ZR3, ZI, ZC. O que que significa tudo isso? ZR é zona residencial. Quando fala ZR1, só pode um pavimento. ZR3, pode três pavimentos e assim por diante. ZI, é zona industrial, é um local só para a indústria. Então, não pode ter indústria em uma ZR. Daí, tem um caso na minha família, que um tio meu há uns olha, olha, década de 50, uns 70 anos atrás, fez uma fábrica ali onde que é o Taboão, bairro do Taboão. Naquele tempo, aquilo era área rural, ele fez uma pequena fabriqueta, ele fazia vinagre, vinagre a partir de álcool, por processo de fermentação. Só que aquela área ao longo do tempo foi sendo urbanizada. E o que que aconteceu? Foi dando casa, 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 tudo em volta. A fábrica ainda existe, ela não funciona mais, só tem o prédio. Por quê? Aquilo virou uma ZR. Não pode ter indústria. Então, eles tinham que tirar a indústria de lá. Eles acabaram fechando a indústria e tal, mas não podia mais funcionar. Por quê? É uma zona residencial. no tempo que ele construiu a fábrica, há 70 anos atrás, não tinha nada. Ela era tudo mato. Oh, meu filho, era tudo mato. Mas agora virou uma zona residencial. Não podia mais ter indústrias. Essas três abordagens partem o princípio que é mais fácil controlar na origem do que depois recuperar o problema já feito, a porcaria já feita. Vamos ver agora algumas legislações para a gente poder ver bem prático isso daí. Eu falei para vocês que a Constituição brasileira é a lei fundamental do país. E tem um artigo na Constituição que fala diretamente sobre o meio ambiente. É o artigo 225 da Constituição. E ele fala todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial assadir a qualidade de vida, impondo-se ao poder público e a coletividade o dever defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Olha, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, princípio do direito humano fundamental. Impondo-se ao poder público o dever de defendê-lo, princípio do limite. Olha aqui alguns princípios do direito ambiental nesse artigo da Constituição. Tem alguns outros artigos que citam meio ambiente de forma indireta, o 225 citam meio ambiente de forma direta. Vocês podem ver aqui que ele é bem geralzão, né? Com isso daí, meu Deus, dá muito pano para manga. Por isso que a gente tem que fazer outros atos normativos, lei ordinária, lei complementar, resoluções, portarias, decretos, para deixar esta ideia do artigo 225 bem especificada. A gente também tem a política... Ah, deixa eu só voltar uma coisa aqui, escrever aqui, até para vocês guardarem bem. A Constituição é de 1988, tá? É a Constituição cidadã. Eu me lembro muito bem Ulisses Guimarães, que era presidente do Congresso Nacional da Assembleia que fez a Constituição, ele, ao promulgar a Constituição, pegou essa é uma Constituição cidadã, feita para o cidadão brasileiro, tal, e falou uma outra coisa, todo mundo se emocionou, etc. Em 1981, mais antigo que a Constituição, a gente teve a Política Nacional do Meio Ambiente, ou PNMA, Política Nacional do Meio Ambiente. Eu digo sempre que a Política Nacional do Meio Ambiente é a nossa Constituição ambiental, porque ela traz as grandes linhas que todas as outras leis devem seguir em relação ao Meio Ambiente. Então, a gente pode dizer assim, vem o artigo 225 da Constituição brasileira, daí vem a PNMA, e daí vem todo o resto, todo o resto. Inclusive, a PNMA, Política Nacional do Meio Ambiente, traz toda a sistemática de como os governos, municipal, estadual e federal, devem aplicar como política ambiental. Traz os conceitos básicos de meio ambiente, objetos, princípios, objetivos, diretrizes, instrumentos, órgãos, o que é responsabilidade objetiva e assim por diante. Eu quero destacar para vocês que a Política Nacional do Meio Ambiente determina, vou pegar o marco-texto, quais são os instrumentos de política ambiental aqui no Brasil. Instrumentos. Ela não traz detalhes, os detalhes desses instrumentos têm que ser feitos por outras leis ainda. Por exemplo, ela fala que a gente tem que ter padrões de qualidade ambiental, água, água, ruído, solo, tem que fazer zoneamento ambiental, tem que aplicar estudo de impacto ambiental, relatório de impacto no meio ambiente, o EARIMA, tem que fazer licenciamento ambiental, tem que aplicar auditoria ambiental, mas tudo isso é detalhado por leis, resoluções e portarilhas. A Política Nacional do Meio Ambiente traz as grandes diretrizes. Ela é geral ainda, mas muito mais específica que a Constituição. A Constituição é só um artigo, são algumas linhas, umas cinco, seis linhas e acabou. A Política Nacional do Meio Ambiente, ela vai destrinchar isso e colocar mais tarefas. Daí, todas as outras leis vão especificar essas tarefas. Professor, que legal! Nossa, chocante, adorei, professor! Mas onde que eu encontro essas leis todas? Bom, em primeiro lugar, vocês sabem que o Santo Google resolve muitos problemas, né? O Santo Google é maravilhoso. então vocês querem lei de alguma coisa? Coloca lá legislação sobre tal coisa. Mas, eu indico para vocês irem direto ao ponto e aqui eu coloquei até hiperlinks. Aqui é o hiperlink do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, tá? Que ele traz muitas leis e resoluções do próprio CONAMA. O segundo hiperlink é o Instituto Água e Terra. onde que ele traz a legislação e outros atos normativos aqui só do Paraná. E o terceiro link é da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, que traz a legislação e outros atos normativos só de Curitiba. Eu aconselho também a vocês entrarem no site do Senado, da Câmara de Deputados Federais, Câmara de Deputados Estaduais e da Câmara de Vereadores de Curitiba ou de alguma outra cidade que vocês queiram. Nesses casos todos, você encontra todas as legislações. Antigamente, a legislação só estava em papel. Então, eu, por exemplo, tenho um livro de Direito Ambiental que uma amiga minha escreveu faz mais de 20 anos, grosso assim. o que ela fez? Ela pegou todas as leis ligadas à meio ambiente. Ela fez um apanhado de todas as leis ligadas à meio ambiente. Então, para ver uma lei, eu só pego o livro e vou lá procurar a lei e leio ela inteira. Naquele tempo não tinha internet, não como a gente tem hoje. Hoje, não precisa mais desses livros de coletânea de leis. Inclusive, nem se faz, mas não só na área do Direito Ambiental, mas em nenhuma área do Direito Ambiental. E, por fim, eu quero terminar a nossa aula com uma legislação específica. Muito, muito, muito importante. E ela pode atingir vocês, mesmo que vocês não trabalhem com o meio ambiente, com análise ambiental. Professor, seguinte, eu quero abrir um laboratório de análises clínicas, professor. Ah, com o que você vai mexer? Ah, então eu vou pegar sangue, fluidos, tecidos de pessoas e vou analisar quanto a doenças, quanto a contaminantes e etc. É isso que eu vou fazer. E aí, o que você vai usar para isso? Eu vou usar maquinário, vou usar um monte de reagente. Ah, tá, que legal. Mas vai ter resíduo, né? Vai ter resíduo biológico, vai ter resíduo químico, vai ter resíduo sólido. É. Pois é. E agora? Posso abrir, professor? Não. Você tem que passar por um processo chamado licenciamento ambiental. O que é isso? É a permissão sob o ponto de vista ambiental para você operar. Para abrir e operar o teu laboratório de análises clínicas. Ah, professor, eu já tive que pedir permissão para a prefeitura, para o corpo de bombeiros, para isso, para aquilo. Eu vou ter que pedir uma permissão ambiental também? Vai. Por quê? Porque você pode causar significativos impactos ambientais. O resíduo químico que você tiver no seu laboratório, você não pode jogar no primeiro rio que vem. O resíduo sólido, também não. Alguns ainda têm resíduo gasoso, fumaça. Então, atividades que provoquem impactos ambientais significativos, tem que ter essa permissão ambiental para operar. isso nada mais é do que um vínculo com a autoridade ambiental. Assim como você tem um vínculo com a Receita Federal, por exemplo, quando você tem que declarar imposto de renda da empresa, tem que fazer o controle das notas fiscais emitidas, tem que emitir notas fiscais, assim, você vai manter um vínculo também com autoridades ambientais. Aqui em Curitiba, quem concede o licenciamento ambiental é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, essa é a SMA, dependendo da atividade, pode ser órgão ambiental estadual ou órgão ambiental federal. Se vocês fizerem o Laboratório de Análises Clínicas aqui em Curitiba, daí vocês entram em contato com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Professor, eu quero abrir uma farmácia, precisa de licenciamento ambiental? Não sei. E agora, a pessoa faz o seguinte, vai na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, explica para eles, eu quero abrir uma farmácia e pergunta se precisa ou não de licenciamento ambiental. Se não precisar de licenciamento ambiental, já peço uma dispensa, dispensa de licenciamento ambiental. que é a lei. E daí, se alguém for encher o sábio de vocês, está aqui, a Prefeitura me deu uma dispensa, o órgão ambiental estadual me deu uma dispensa, o IBAMA me deu uma dispensa. Agora, se o órgão ambiental disser que você precisa de uma licença ambiental, como que ela funciona? Ela funciona basicamente em três etapas. a licença inicial ou prévia, a licença de instalação e a licença de operação. E assim mesmo, eu tive a ideia de abrir o meu laboratório de análise clínica, já tem até lugar, professor. E isto, vai com os teus dados, com o local definido, até a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Daí eles vão te dar ou não uma licença prévia. Ah, daí eu posso funcionar? Não, 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 não. Para você instalar teu laboratório, daí você precisa de uma licença de instalação. Opa, professor, tudo bem, já consegui a licença de instalação, LI, e agora vou funcionar, né, professor? Precisa ganhar dinheiro. Não, 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 não. Você precisa de uma licença de operação ou LO. Como que funciona isso? A primeira etapa, então, é consulta prévia, licença prévia ou licença de localização. Cada um chama de um jeito. É uma primeira avaliação se tem possibilidade de instalar aquela atividade ali ou não. Pode ser que o órgão ambiental diga assim, você pode, mas precisa fazer um estudo de impacto ambiental. Ótimo, vai fazer um estudo de impacto ambiental. Depois que você conseguir a licença prévia, depois que o estudo de impacto ambiental for aprovado, você pode pedir uma licença de instalação. Então, daí, para pedir a licença de instalação, você tem que dar todos os dados da obra. Ah, vai ter um laboratório de 1.500 metros quadrados, nós vamos ter um laboratório para isso, um laboratório para aquilo, eu vou usar tais reagentes, eu vou produzir tal tipo de esgoto, tal tipo de resíduo sólido, o esgoto, eu vou ter uma estação de tratamento de esgoto ali, última geração, foi o professor Klaus que sugeriu até, os meus resíduos sólidos, eu vou levar para uma empresa especializada em resíduo sólido perigoso, tudo isso você vai mostrar, você não começou a construir ainda o seu laboratório de análise de estrelas, isso são planos, você precisa ter esses planos de qualquer jeito, não dá para você construir um laboratório sem esses planos prévios, você vai levar tudo isso para o órgão ambiental, daí ele vai dizer, ok, tudo certo, o professor Klaus que está te ajudando, ótimo, então legal, confiamos no professor Klaus, daí eles vão te dar licença de instalação, daí você pode começar a levantar as paredes, levantou as paredes, tudo certinho, colocar os equipamentos, fazer a ligação de água, de luz, etc, ótimo, posso começar a fazer análise? posso inaugurar, professor? Não, você vai ter que pedir a licença de funcionamento ou também chamada licença de operação, está tudo pronto, vai lá o pessoal do órgão ambiental e vê, ele seguiu tudo que estava na licença prévia? Ele seguiu tudo que estava na licença de operação? Ótimo, está tudo certo? Ótimo, eu vou dar a licença de operação, mas primeiro ele dá a licença de operação em caráter precário, normalmente esse caráter precário é um ano, depois de um ano ele volta lá e vai comprovar se você está continuando a seguir tudo certo, daí ele dá uma licença efetiva, essa licença efetiva tem validade de cinco anos, depois você tem que renovar a tua licença efetiva. Quando você ganha a tua licença de operação, daí você pode fazer uma festa de inauguração, vai chamar o professor Klaus para cortar a fita inaugural, vai dar essa honra para o professor Klaus, porque foi o melhor professor que vocês tiveram, que mais vocês aprenderam, etc, está brincando, estou brincando, mas você vai chamar o professor Klaus para cortar a fita de inauguração, e daí você pode ligar as máquinas, receber amostras e fazer análises, então tem que passar pela licença prévia, licença de instalação e licença de operação. professor, professor, que burocracia? Se fosse algo que não valesse, eu diria burocracia, mas eu, nesse caso, vou dizer burocracia. Por quê? Porque com este tipo de legislação, eu vou cumprir o princípio da prevenção. o laboratório de análises clínicas, o que vai causar para o meio ambiente? Não sei. Então, seria o princípio da precaução. Se eu não sei, eu não vou fazer, não vou abrir o laboratório de análises clínicas. Pronto. Ah, mas espera um pouco, o laboratório de análises clínicas pode causar isso, isso, isso e aquilo. Então, quando eu vou fazer a instalação, quando eu vou fazer a operação, eu já vou tomar iniciativas para que aquele impacto ambiental que eu já conheço desde o começo não se torne impactos ou sejam impactos muito negros. É o princípio da prevenção. O licenciamento ambiental serve para a gente conhecer a atividade antes dela ser instalada. Serve para a gente conhecer qual que é o dano que aquela atividade pode causar antes dela começar a funcionar. O princípio da prevenção. Licenciamento ambiental faz parte do princípio da prevenção. Então, agora, depois de formados, se vocês tiverem ideia de abrir uma com o laboratório de análises clínicas, prestem muita atenção. Pode ser que vocês precisem do licenciamento ambiental e daí vocês vão ter que passar por todas essas fases. Gente, é isso aí por hoje. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum problema a ser resolvido? sobre resoluções e portarias? Olha, resolução e portaria são muito parecidos. Inclusive, o mesmo órgão governamental pode fazer uma resolução, uma portaria. Ele serve para regulamentar algo que não está na lei. Eu vou dar um exemplo para vocês. Algumas leis falam assim, olha, é importante a gente controlar tal tipo de poluição. Mas não dá os parâmetros máximos e mínimos que vão dizer se você está poluindo ou não. Então, por quê? Esses parâmetros podem mudar o tempo todo. Podem mudar o tempo todo. Se eu tenho isso na legislação, eu vou ter que mudar a legislação inteira. Daí, o que o órgão ambiental faz? Ele determina os parâmetros. Ele pode fazer isso? Claro que ele pode. É um órgão ligado ao poder público. E daí, ele faz uma resolução, uma portaria dizendo como, quais são os parâmetros. Outra coisa, assim, por exemplo, existe legislação sobre pneus usados. O que vai fazer com pneus usados? Não pode jogar para o meio ambiente. A legislação fala que tem que dar uma destinação ambientalmente menos impactante. Qual? qual destinação? O CONAMA, por exemplo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele pode definir quais são essas destinações. Como ele não tem o poder de fazer uma lei, ele vai fazer uma resolução ou uma portaria. Então, as resoluções de portarias são feitas por órgãos ambientais, daí pode ser o municipal, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pode ser a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, pode ser o órgão de produção ambiental do Estado como o Instituto Água e Terra, pode ser o IBAMA, pode ser o Instituto Chico Mendes, onde eles vão falar de detalhes, falar de novas tecnologias, uma mudança muito mínima que teve lá. Eles podem fazer por resoluções e portarias. Existem muitas resoluções e portarias relacionadas à questão ambiental. Por quê? Algumas vezes as leis são muito gerais e eu preciso ser muito, muito, muito específico quanto à poluição. Quem resolve isso? Resolução e portaria. Outra coisa, algumas vezes a lei é deficiente. O órgão ambiental pode complementar a lei através de uma resolução e ou portaria. eu não sei se foi respondido, acho que foi a Denise, né? Denise, você entendeu? É especificação de alguma coisa, tá? É bem especificado. Mais perguntas, dúvidas, pessoal? Ah, quem faz resolução e portaria não é Câmara de Vereadores, Deputados Estadual, Federal ou Senado, tá? São órgãos ligados ao Poder Executivo. Tá certo? Tem os decretos legislativos, que daí o Poder Legislativo pode fazer, resolução e portaria é algo ligado na questão ambiental ao Poder Executivo. Só para complementar. Mais dúvidas? Vai cair na prova. Vai cair na prova sobre legislação. A aula de hoje vai cair na prova. Mas assim, eu queria falar bem sério com vocês. Essa aula não é só para encher o saco de vocês. Claro que é para encher o saco também. O professor sempre enche o saco do aluno, né? Não é assim que aluno pense, eu já fui aluno. Sabe que todo o professor encheu o saco dos alunos. Não. Mas essa aula de hoje não é só sobre a questão ambiental, não é só sobre análise ambiental. Essa aula de hoje também é para a gente entender melhor como funcionam as entranhas de quem nos governa. Seja o poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Então eu quis contribuir com um pouco mais do que só a questão ambiental na aula de hoje. Certinho, pessoal? vocês estão comigo até o final da aula. Isso daí. Gostei de ver. Então, gente, se ninguém mais tem alguma pergunta, fazer o que, né? Pô, Carlinhos, agora me senti mal, hein? Fazer o que, né? Pô, Carlinhos... Ah, eu vou me matar depois dessa, Carlinhos. Eu vou entrar em depressão profunda depois dessa, hein? Pô, sacanagem, em tua, hein? Só que eu não, hein? Vamos lá. Semana que vem vamos começar a falar sobre água. Então a gente vai dar uma ideia geral de água, a importância dela, falar sobre tratamento de água, falar sobre os principais parâmetros, análise físico, química e biológica e também da legislação sobre a água. Em análise ambiental, já falei pra vocês, não tem como escapar. Agradeço a presença de todos, pessoal, e quero ver vocês aqui semana que vem. Obrigado, Samia. Eu agradeço a presença de vocês, fico muito feliz e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau, Juliana, Carlinhos, Bárbara, Bianca, Denise, Márcio, Alisson, todo mundo aí, Sara, Bela, boa noite, gente, boa noite, Denise. Tudo de bom pra vocês, até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.